Pois é, eu comecei a achar que eu tava no rabo do cometa. Eu odeio estar no rabo do cometa. Eu gosto de estar na cabeça. Eu gosto de quando o cometa nem começou, eu tava pensando pra onde que esse cometa pode ser gerido. E aí eu tava sentindo que todo mundo tinha um talk show. Todo mundo tinha um talk show. E é um formato maravilhoso. Nos Estados Unidos, o talk show é que nem novela aqui, né? Mas eu tava achando que aqui tem uma questão que são os convidados. É difícil você ter convidados interessantes pra um talk show diário que falem coisas úteis. E aí eu senti, assim, eu olhei pra frente. Eu ainda tinha mais um ano e meio de contrato. Eu tava ganhando bem. O programa tava indo bem de audiência, mas eu falei, esse programa não vai dar que ele não passa. Eu bati num teto de conteúdo que, ao contrário, eu acho que ele vai começar a cair. E eu não gosto disso. Eu não tô nessa por conta do dinheiro. Não é com você.